Oi minha gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, boa tarde, pra quem não me conhece, eu me chamo Fernanda. A leitura é para o signo de Libra, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. É uma leitura coletiva, não irá ressoar com todos, porém espero de alguma forma agregar valor, tá joia? Gratidão você inscrito no canal, pela confiança, se você é novo, te convido a se inscrever, deixe seu like e seu comentário, tá joia? Ativem o sininho pra poder receber as notificações dos vídeos, ok? Vamos para a leitura, signo de Libra, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Quais são as mudanças que vêm pra vocês? O que pode ocorrer? Oito de espadas, muitos aqui do signo de Libra, presos, se sentindo humilhados por algo, por alguém, que agiu aí de má fé com vocês. Jóia? Os enamorados, a necessidade aqui de fazer uma escolha. As de paus, início de algo próspero, uma caminhada, uma jornada que leva vocês ao autoconhecimento, tá joia? Aqui o as de paus, ele fala de início próspero, aonde também inclui a espiritualidade, ok? Então, muitos aqui tomando aqui uma tomada de decisão e, de repente, seguindo um caminho que vai trazer aqui pra vocês até mesmo a elevação espiritual. A lua, a prosperidade dentro disso daqui que você tem dentro de você, que você internaliza, que você, de repente, ainda leva com você, tá? Aqui fala bastante do quê? De você se autoconhecer mesmo, de você se autoacessar, acessar o teu interior, fazer aquela limpeza de coisas que ainda, de repente, te incomodam, entende? De situações que incomodam você, de coisas que fizeram, pra que você se livre de situações onde você se sente sozinho. Aonde você se sente aí desamparado, desiludido, entende? A estrela, a estrela falando aqui pra vocês se olharem mais, né? Acreditarem aqui no potencial de vocês, acreditarem que vocês são pessoas que têm grande sucesso aí pela frente, são pessoas que brilham, que são, assim, abençoados pela espiritualidade. Pra vocês, o signo de Libra, que estão se sentindo aqui nessa energia, é pra vocês sempre lembrarem que a espiritualidade, ela tá ali com vocês. Que existem momentos na nossa vida que eles são difíceis, mas que eles servem pra nós como aprendizado. O que eles vêm trazer pra gente é um aprendizado. E depois da estrela, a gente tem o quê? A carta do Eremita. Procure buscar... Dá só um minuto, gente, por favor. Voltei, minha gente, precisava colocar o celular pra carregar. Aqui pede o quê? Pra que vocês se coloquem num momento de solitude, num momento de reflexão. Pra que vocês fiquem com vocês, entende? E acesse as informações que possui dentro de você. Que você carregue aqui, se carregue de boas energias, de bons pensamentos, de boas vibrações, tá? Muitos aqui podem ter sido de alguma forma, podem ter entrado em alguma parceria com uma pessoa que era muito racional. Que era muito, assim, fria, calculista, entendeu? E, de repente, até negativa. Tá, joia? Pode ter envolvido dinheiro aqui também. Dez de copas, minha gente, a realização emocional. Então, assim, pra vocês do signo de Libra que se enquadrarem aqui nessa energia, aqui tá pedindo pra que nessa semana vocês se olhem mais. Vocês se retraiam, vocês façam escolha nas vidas de vocês. Vocês observem o que vocês carregam de oculto dentro de vocês. Aquilo que ainda mexe no emocional de vocês, que mexe no interno de vocês. Que vocês se livrem de pensamentos que façam com que vocês se sintam aí, de repente, sozinhos. Porque vocês não estão sozinhos. Entende? E qual que é a necessidade disso daqui? É o início da jornada espiritual, realmente, da elevação espiritual. Não é a jornada, minha gente, perdão. Da elevação espiritual de vocês. Tá entendendo? Então, muitos aqui precisam se autoconhecer. Precisam fazer aquela limpeza interna. Tá entendendo? Porque isso faz parte da sua elevação espiritual. Não é à toa que tem muita gente, minha gente, que parece que não, mas é real. Sendo chamado pra poder se auto-olhar e começar ali, de repente, no caminho da espiritualidade mesmo. E eu não falo no caminho da espiritualidade de você ir numa igreja, você ir num terreiro. Você, entendeu? É a forma a qual você acessa, né? A espiritualidade, ela é um todo. Ela é um todo. Elas são todas as religiões. Se a gente pegar todas as religiões, a gente vai entender que a gente fala do mesmo Deus. A gente fala do mesmo Jesus. E a gente fala das mesmas caminhadas. Mesmo em palavras diferentes, a gente sempre diz o que é a mesma coisa, né? Eles dizem a mesma coisa, né? Então, assim, é interessante, nessa semana, que você se retraia um pouco e se acesse, sabe? Se autoconheça, entende? Busque a sua elevação espiritual, acredite aí mais na sua fé, entendeu? Existe a necessidade de você fazer a escolha, de trabalhar isso, de você sair desse sentimento, de você sair dessa... Porque é que é algo interno. Vocês podem não mostrar pras pessoas. Vocês podem se mostrar realizados emocionalmente aqui pras pessoas. Entende? Essa forma com a qual vocês podem se mostrar. Mas, na realidade, muitos aqui estão, de repente, machucados. E não falam, né? Porque o libriano não fala. O libriano tem a tendência, realmente, de guardar as coisas dele ali pra cima. Pra se dificilmente ele se abre e fala as coisas que estão acontecendo com ele, que incomoda ele. Nós temos aqui os signos envolvidos. Libras, gêmeos e aquário. Touro. Virgem e capricórnio. Câncer, peixes e escorpião. Áries, leão e sagitário. Nós temos a energia mais forte presente aqui. Signo de gêmeos, signo de peixes. Signo de touro ou virgem, tá bom? Câncer também. Então, assim, acessem o interior de vocês, né? Vamos cruzar as cartas aqui. Oito de espadas com dez de copas. Me remete o quê? Pessoas que estão se sentindo humilhadas e amarradas, se sentindo presas e impossibilitadas de se sentirem felizes e realizadas. Ok? Existe, de repente, até algum tipo de auto-sabotagem ou realmente alguém agiu aqui de má fé com vocês, aonde vocês internalizaram esse sentimento e ainda não conseguiram trabalhar esse sentimento. Então, é preciso que você se coloque aqui num momento de solitude para que você possa se encontrar. Entende? Os namorados com a carta da estrela falam de uma escolha de sucesso. Existe um sucesso na sua vida. Existe, de repente, a escolha do caminhar junto com a espiritualidade. Então, é uma escolha que você precisa fazer. Para qual lado você vai? O que é que você quer da sua vida? Entende? O que é que te aborrece que você ainda não superou, que você precisa superar? O as de paus fala do quê? Fala de vocês, de repente, precisando sair do as de paus com o cinco de ouro, sair dessa situação. Vocês têm aqui uma jornada. Algo que vocês passaram, que está deixando vocês presos nesse sentimento aqui, é algo que vai auxiliar vocês nessa elevação espiritual. É um aprendizado. É um aprendizado. Muitos dos signos de livros passaram por situações das quais foram colocados, de repente, para poder ter um aprendizado. Está joia? E a energia central de vocês, nós temos a carta da lua, que fala o quê? Fala para você se autotrabalhar, para você se olhar mais, para você sair, inclusive, de onde você está escondido. Porque muitos aqui não demonstram sentimentos, não demonstram felicidade. Entende? Então, para você sair dessa situação e entender que você pode, sim, sair para fora. Existe um caminho na sua frente. E você pode seguir ele. Não se deixe dominar pelas emoções que estão internalizadas, entende? Aquelas coisas que estão mais ali ocultas. Não se deixe se dominar por isso. Entende? Porque é como se esses sentimentos ou essa situação, elas tivessem aí um magnetismo sobre você. E aqui pede para que você não se deixe dominar por isso. Certo? Tirar cartas com o baralho cigano. Por favor, baralhe energia para o signo de Libra. Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. A lealdade, né? O cachorro. Sejam mais fiéis e leais a vocês. Signo de Libra. Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Ó, novamente, escolha. Se você tem dois caminhos e aí você precisa escolher um. Um homem. Existe uma escolha referente a alguém aí? Essa leitura pode estar relacionada a um relacionamento? Pode. Existe alguém no caminho de vocês que está atrapalhando vocês nessa escolha e está desgastando aqui a energia de vocês? Existe uma pessoa aqui no caminho de vocês. E essa pessoa, ela traz aqui um certo desgaste. Um certo desgaste na vida de vocês aí. Tá? Vocês Librianos. Tem alguém no caminho de vocês. Ou vai aparecer alguém no caminho de vocês que vai trazer aqui pra vocês esse desgaste. Cuidado. Presta atenção nas suas escolhas. Ok? Uma delas é muito positiva pra vocês. A outra... Talvez só venha te trazer aqui dor de cabeça. Tá joia? Signo de Libra. Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Cartas, Conselhos com o Baralho do Oxo, Tarot do Oxo. Voltando-se para dentro. Peraí que tem carta que ela tá em cima da outra. Olha só. O Silêncio. A Culpa. Os Amantes. Aqui diz o seguinte. Que não é pra você carregar a culpa em algo. Não é pra você se sentir culpado por algo ou por alguém. Ou por qualquer outra situação que você tenha passado. Você tá entendendo? É pra você... Lembra que você é a carta da Edimita? Procure-se estar com você. Procure voltar pra você. Faça meditações. Ouça músicas que relaxem a sua mente. Que te liberte do sentimento de culpa. Existe, de repente, aqui um sentimento de culpa. Que... Não sei se colocaram em você. Ou se, de repente, você teve aqui alguma atitude. Da qual hoje você carrega, talvez, esse sentimento de culpa. Você tá entendendo? Mas é preciso que você se liberte. Que você, de repente, pense que você agiu de X forma. Porque naquele momento era a forma que você sabia agir. E ponto final. Mas que... Né? A gente precisa seguir. Não dá pra ficar carregando a culpa. Porque a culpa, ela imobiliza a gente. Você tá entendendo? A gente pode estar falando, sim, de alguém, ó. Saiu os amantes. Saiu os enamorados. Os amantes no Tarô do Oxo. Ele é os enamorados. Que fala do amor. Que fala do amor incondicional. Que fala do amor na sua essência mesmo. Entende? Não é só aquela coisa de carne. Sabe? Não é aquela... Porque a gente tem aquela visão de amor. Que é aquele casal perfeito. Né? Que nada vai acontecer. E lá, lá, lá. Aquelas histórias românticas que a gente assiste nos filmes de comédia romântica. E não é nada disso, né? Na hora que você for ver ali a ferro e fogo, no real. Mesmo? Não é assim. O amor, ele nada mais é algo que você... Ele é um todo, né? Ele tá dentro do todo. Então, ele é aquele momento em que você sabe... Você tá conversando com a pessoa. Que você consegue compreender o ponto de vista dela. Que ela também consegue compreender o ponto de vista seu. Que ambos se ajudam num momento de dificuldade. Então, isso aqui realmente é uma demonstração de amor. É aquela pessoa que tá ali sempre do seu lado. Dentro do que... Se tá bom, se tá ruim. A pessoa tá ali e ela não te abandona. Ela tá aqui e fala... Não, vamos junto. Vamos caminhar junto. A gente vai crescer junto. E é assim. E assim a gente segue. Então, aqui pede pra que você se livre. Realmente de coisas que você tá carregando. Que não tá te agregando. Que tá te fazendo se sentir aí preso. Que tá mexendo aí no teu emocional. Que tá te trazendo um sentimento de desamparo. De eu tô sozinho nessa caminhada. Eu não tenho ninguém. Entende? E é isso, minha gente. Espero de alguma forma ter ajudado vocês no signo de Libra. Fiquem com Deus e até a próxima leitura.